Olá pessoal tudo bem? Vamos nesse vídeo conhecer um pouco mais sobre o homem do signo de virgem O homem do signo de virgem é bastante tímido Em algumas situações é possível até que ele queira desaparecer Geralmente o homem de virgem não é muito apreciador de badalações e festas Ele prefere se conectar as pessoas de quem gosta em ocasiões e eventos mais simples com menos agitação Ele é muito perspicaz e inteligente, costuma ser o cérebro do grupo ou da relação O que se não houver cuidado pode se envolver em uma personalidade meio de dono da razão ou controlador Por fim é um homem muito perfeccionista que é bastante autocrítico E está sempre em busca de se aprimorar Seja no sexo, no trabalho, nos estudos, enfim, em tudo Obrigado pessoal quem chegou até aqui O meu muito obrigado Eu gostaria de pedir àqueles que não são inscritos que se inscrevam no canal Se gostou deixe seu comentário Fala da cidade que você é Deixe aquele super like Compartilhe esse vídeo E até a próxima Beijos no coração E até a próxima